Saímos dos relevados e vamos para um outro jogo. O das palavras. Foi com flores que os campeões nacionais foram recebidos na Ilha das Flores. Tanta morabeza pelos lados da brava. Muita morabeza, aliás, para pouco académica. Os São Vicentinos até marcaram primeiro e quem o fez foi o tal Tchukin, ele que no ano passado pulou a cerca e andou a fazer estragos por todos os lados por onde foi passando. O melhor marcador da edição anterior assinou o primeiro golo deste ano. Abadjais já está na lista dos benfeitores deste campeonato. Rui Leite, que andou ausente no ano passado, veio com fome para este nacional, mas teve pé frio na fresquinha brava. Ney Loco levou à loucura os seus adeptos pela vitória convincente diante do campeão. No maio, dia memorável para o Figueirense, fez estreia absoluta no campeonato nacional. Os verdes da Figueira Horta fizeram festa de arromba na primeira parte. No segundo tempo caíram no sono. O Varandinha aproveitou e abriu água no salão. Na Boa Vista também fez-se história. A Juventude Clube do Norte realizou o primeiro jogo de sempre no campeonato nacional. A tropa azul mostrou que a raça de João Galego é desgraçote, diria tio Lino, homem daquelas bandas. Os travadores esperaram 20 anos para finalmente matarem a sede do nacional. No fim, o boi acabou dando um enorme tombo na terra dos Cabreiro. No mesmo grupo, o Mindelense voltou a ficar em branco na estreia em sua casa. No ano passado tinha sido assim, perder com Barra Irense. Desta vez, tudo a zero com Santo Crucifixo. Os verdes e brancos de Cuculí devem estar atravessados na garganta do leão. Mindelense nunca ganhou esta equipa. Já são três jogos oficiais. A Palmeira, quem ficou com o melhor saldo desta primeira jornada. Três golos marcados, nenhum sofrido. Os vice-campeões de Cabo Verde sofreram e muito nos primeiros assaltos. Depois aplicaram Q.O. ao Belo Horizonte. Os salenças saíram do ringue de braços no ar. O Vulcânico fez, à par da Académica do Mindelo, a viagem mais comprida desta jornada. Os encarnados saíram do fogo para arrebatarem os pontos todos aos sanjuanenses. Vitor Touré é um dos treinadores que se estreiam neste nacional. Terá descoberto o segredo dos santantonenses e levou a melhor sobre a raposa velha Gunga Fonseca. O treinador com mais presenças no campeonato nacional já são 11. De regresso depois de 21 anos, os azuis da rebeira das patas vão ter de ensaiar uma outra dança, se quiserem fazer bonito no maior palco do futebol cabo-verdeano. Olhando para os treinadores, esta edição marca o regresso de pesos pesados. Gunga Fonseca, Rui Leite e Janito Carvalho, estes dois últimos campeões nacionais mais que uma vez, vêm para acrescentar experiência à competição, mas todos os três escorregaram neste arranque. Em sentido contrário, Toca Leite e Vitor Touré estão pela primeira vez na competição como treinadores principais e ambos ganharam. Dionísio Rodrigues também a estreia absoluta e enfrentou um dos colegas novatos. A coisa ainda agora está a começar. Até julho, muitas peripécias vão, de certo, entrar neste outro jogo fora dos relevados. Tchau, tchau.